O Tribunal do Júri, em Ipatinga, condenou um homem a 20 anos de prisão pelo crime de feminicídio e ocultação de cadáver. Os crimes aconteceram no ano de 2012, na área rural da cidade de Ipaba. A repórter Alessandra Garcia, ao vivo, chega com este caso. Alessandra, boa noite para você. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que nos acompanham. Saulo, esse julgamento foi hoje no fórum de Ipatinga. Carlos da Costa Silva foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado pela morte da ex-companheira dele, a Janaína Aparecida de Souza Marinho. Dessa sentença, 19 anos foram aplicados por homicídio triplamente qualificado, motivo fútil, meio cruel e também dissimulação. Em um ano foi aplicado por ocultação de cadáver. Esse crime aconteceu na zona rural, em Ipaba, no ano de 2012. Apenas os restos mortais da Janaína foram encontrados naquele período. Como motivo de ter praticado o crime, o Carlos disse à justiça que ele suspeitava de que era traído. E, então, durante uma viagem que eles fizeram à cidade de Iapu, onde participariam de um casamento, ele, então, convidou a Janaína a ir para Ipatinga, no centro da cidade, comprar roupas para esse casamento. No percurso, ele, então, desviou para a zona rural de Boachá, ali em Ipaba, e, então, matou a ex-namorada, a ex-companheira dele, estrangulada, mesmo ela afirmando que não havia nenhuma traição. Além de matar essa ex-companheira, ele ainda ocultou o corpo da Janaína. Essa sentença, Saulo, ela cabe recurso e a defesa do homem já informou que vai recorrer para reduzir a pena. Saulo.